Elton Guedes, parabéns Belo, trabalho monstruoso, duas perguntas, além de Júnior Moraes e Maicon, tem mais alguém à vista? Segundo, o problema do Roger Guedes é salário atrasado? Elton, o problema do Roger Guedes não é salário atrasado e o próprio técnico falou que tem mais gente chegando, mas eu não sei quem. Marco Belo, quer me matar, cara? Vi o seu Twitter dizendo improvável, depois pode dar certo e estamos tentando. Vou enfartar, Pablo até 25 no Fla, porque eu estou fazendo a live e estou apurando e às vezes um cara fala uma coisa e outro cara fala outra. Uma hora um cara fala uma coisa, eu tenho aqui respostas diferentes de pessoas diferentes, mas eu acredito na pessoa que me falou que o Corinthians está tentando, até por isso, eu coloquei essa frase aqui, Marco Belo, está rolando sim uma conversa entre o Corinthians e o Maicon. Se vai dar certo, é outra coisa. Se vai dar certo, é outra coisa. Se vai dar certo, é outra coisa. Eu não estou na mesa de negociações. Eu não sei quanto o Maicon está pedindo, eu não sei quanto o Corinthians quer pagar, eu não sei sobre tempo de contrato. Eu só sei que está rolando uma conversa entre o Corinthians e o Maicon. O Corinthians quer tentar contratar o Maicon, tá bom?